19 de junho Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 2, 4 Ser cheio do Espírito Santo é uma bênção preciosa. Seria impossível superestimar as consequências deste sagrado enchimento da alma. Vida, conforto, pureza, luz, poder, paz e muitas outras bênçãos preciosas estão vinculadas de modo inseparável à presença do Espírito Santo. Na qualidade de óleo santo, o Espírito unge-nos a cabeça, separa-nos para o sacerdócio dos santos e dá-nos graça para realizar nossa função do modo certo. Na qualidade de única água verdadeiramente purificadora, o Espírito Santo nos limpa do poder do pecado e nos santifica, agindo em nós para cumprir a boa vontade de Deus. Na qualidade de luz, o Espírito Santo se manifestou a nós quando estávamos perdidos. Agora Ele nos revela o Senhor Jesus em nosso espírito, guiando-nos no caminho da justiça. Iluminados pelos raios puros e celestiais do Espírito Santo, não vivemos mais nas trevas, e sim na luz do Senhor. Como fogo, Ele tanto nos purifica da escória quanto faz arder nossa natureza consagrada. O Espírito Santo é a chama sacrificial pela qual somos capacitados a oferecer toda a nossa alma como um sacrifício vivo a Deus. Como um orvalho celestial, o Espírito Santo remove nossa esterilidade e fertiliza nossa vida. Oh, que lá de cima Ele desça sobre nós! Tal orvalho da manhã é um doce começo para cada dia. Na qualidade de pomba celestial com asas de amor pacificador, o Espírito Santo repousa sobre a sua igreja e sobre a alma dos crentes. Na qualidade de consolador, o Espírito Santo dissipa as dúvidas e inquietações que podem contaminar a paz do amado dEle. O Espírito Santo desce sobre os eleitos como desceu ao Senhor no Jordão e dá testemunho da filiação deles, produzindo um espírito filial por meio do qual clamam Abba Pai. Na qualidade de vento, o Espírito Santo traz o fôlego da vida aos homens. Soprando onde quer, ele realiza operações de vivificação por meio das quais a criação espiritual é fortalecida e animada. Rogue a Deus que possamos sentir a presença do Espírito Santo hoje e em todos os dias. Este audiobook foi disponibilizado gratuitamente pelo Ministério Fiel. Faça parte da nossa comunidade.